Que tal você aproveitar um dos 31 cursos abertos na área de saúde para melhorar o currículo ou simplesmente se atualizar? Segura aí que daqui a pouco eu mostro para você como fazer um desses 31 cursos na área de saúde. Bem, para você que está assistindo o vídeo, vou mostrar para vocês. Você consegue fazer os cursos aqui no portal do governo federal, é claro, no Ministério da Saúde. Pessoal, percebam bem, é a Universidade Aberta do SUS que está oferecendo cursos gratuitos à distância. Eu vou deixar com vocês o link e você pode ver na descrição do vídeo como é que você chega aqui. Mas aqui você já tem uma ideia e você vê aqui no centro, estou circulando para você ver, Universidade Aberta do SUS oferece cursos à distância. Pois bem, vou mostrar uma próxima página para vocês, que aqui já mostra cursos. E percebam que aqui na lateral, gente, bem na lateral, você vai ter o quê? Você vai ter o nome dos cursos que estão abertos, olha. Atenção à saúde, enfim, tem muita coisa interessante. Até mesmo algumas coisas ligadas à oftalmologia, enfim. Você tem que entrar para ver quais são e se algum interessa para você. Bem, é interessante perceber que aqui fala de uma plataforma, a Plataforma Arouca. O que é essa plataforma? Notem que logo aqui no início, eu vou deixar o link de todas essas páginas que eu estou entrando para vocês, tá? Lá na descrição do vídeo, não deixa de ir lá e ver. Mas olha lá, é um banco de dados que concentra o histórico, educacional e profissional daqueles que atuam na área da saúde. Entra um pouquinho, lê depois para você saber o que é isso, que às vezes é uma ferramenta que está à tua disposição e você não sabe. Como pode ser também uma ferramenta que não serve para você. Mas leia, se informe, tente ver se você pode fazer esses cursos. Bem, uma vez que você sabe o que é, você faz a sua inscrição, você percebe que aqui embaixo pede login. Não sou profissional da área de saúde e não tenho como entrar. Mas o que eu posso dizer para vocês, gente, é que existe uma grande possibilidade, uma grande ferramenta para você que trabalha na área da saúde pública, fazer uma série de cursos, melhorar o currículo, se atualizar e quem sabe dessa maneira amanhã até conseguir uma promoção, enfim, de qualquer maneira. não é somente para promoção e para fins salariais que a gente faz cursos. A gente faz também para se manter atualizado. Espero que tenha ajudado vocês. Um abraço e a gente se vê.